O que é o Edifício? Muito bom dia, muito bom dia a todos. Ao assinalarmos os 20 anos da inauguração deste edifício, que se completam amanhã, foi no dia 21 de dezembro de 1990 que este edifício abriu as suas portas e foi feita a cerimónia de inauguração deste edifício. Também queria mais uma vez saudar os principais autores desta mesma obra, porque eu acho que estamos perante uma obra com tudo aquilo que implica uma obra de criação artística, também, e naturalmente aqui teremos para nos ajudar a perceber um pouco melhor o seu processo criativo, aquilo que de alguma forma hoje nós podemos usufruir. Aqui naturalmente a presença do mestre José Aurelio, o autor das esculturas que de alguma forma são também parte integrante daquilo que é o imaginário em torno deste edifício. Temos connosco a felicidade de ter o arquiteto Arsénio Perdeiro, autor do projeto e de muito daquilo que é hoje possível ter em torno deste tempo da memória, como há pouco nos fazia referência e nos aguçava um pouco o apetite por aquilo que nos vai trazer, e também já a presença do seu secretário de Estado da Cultura, Elisa Somaldiel, que é também um homem que de alguma forma está muito ligado, esteve muito ligado a uma das instituições que em Portugal teve um papel preponderante na Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, que acompanhou esta obra, que tem também aqui um papel muito importante para a sua própria concretização. Penso que teremos aqui reunidas as condições para podermos conversar um pouco melhor sobre esta mataninha. E, dando início a estas conversas, que são conversas informais e que gostaríamos também, depois de ter a vossa participação, porque provavelmente daqueles que usufruem do edifício, daqueles que ao longo destes anos foram parte integrante daquilo que é o trabalho do Arquivo Nacional, também são capazes de aportar aqui alguma parte importante disto, que é a construção da memória. Então, dava em primeiro lugar a palavra ao escultor José Aurélio, de alguma forma, para nos tentar explicar, ou pelo menos nos trazer, por como é que de 30 toneladas, e a minha questão era esta, como é que de 30 toneladas chegamos a 18 toneladas. Ou seja, como é que de um bloco cortado, de dois por dois, foi possível chegar a estas magníficas obras de escultura, e que, de que maneira, é que olhou para a montanha, e foi capaz de desenvolver uma obra de arte, que aqui está também a ser projetada em algumas das imagens que aqui querem. Neste bom dia, eu não respondo já à sua pergunta, sem primeiro vos dar uma imagem ainda que muito dissipada do problema que constituiu para mim pensar no que é que iria fazer quando me foram pedidas as gástricas. É, de facto, foi um pedido ciclópico, porque elas representaram, talvez, o maior desafio que eu tive na minha vida, e obrigaram-me a estudar profundamente todo um processo de representação que, de algum modo, pudesse dizer, as gárbaras dizerem, de facto, a quem olhasse para o topo do tom, que aquilo que aqui estava era o arquivo, eram os arquivos nas cidades. Portanto, depois, de facto, de muito pensar, de muito consultar, e de muito procurar, cheguei à conclusão que teria que haver duas vertentes, uma dada à terra, porque, de facto, havia, eu volto atrás aqui, que estava a me esquecer de dizer uma coisa muito importante, é que havia não só no desejo do arquiteto, como no meu próprio desejo, a necessidade de as peças que fossem feitas se integrarem o mais possível na arquitetura do edifício. E, portanto, eu, olhando para o edifício, que estava já numa fase bastante adiantada de construção, e do qual também conheci o projeto, achei por bem fazer as gárbaras a partir de cubos, de maneira que esses cubos fossem integrados de uma forma indelével na estrutura do edifício. E assim foi, todos os estudos que fiz foram a partir de cubos, com a necessidade imperiosa de tirar o menos possível do cubo, e isto é um facto curioso, porque, quanto menos eu tirasse do cubo para dar aquilo que eu queria representar, mais cubo ficava. E, portanto, era isso que me interessava fundamentalmente, é que o cubo nunca deixasse de existir, e, portanto, eu teria que incidir o menos possível na pedra, no cubo, digamos, na superfície do cubo, para que ele não ficasse destruído, mas que, simultaneamente, nos apresentasse todas as formas que eu queria que simbolizassem os vários factos da vida do homem que dão origem à história. E assim foi, assim foi, integrando-me também na estrutura do próprio edifício, que tem uma zona lateral e uma zona central, organizei o trabalho em dois grupos. O grupo dos guardas, que eram os guardas que estão virados para fora, e, portanto, defendem a torre, estão a defender a torre, e, simultaneamente, representam quatro das principais formas de escrita ao longo do tempo, que é a escrita das tábuas, a escrita, como é que é, das tábuas, dos papiros, do alfabeto, e das ondas artesianas, que são as do nosso tempo. E, portanto, o alfabeto também é, mas, enfim, digamos que as ondas artesianas são, de facto, a mais recente forma de comunicação que o homem descobriu. E, portanto, aí ficou resolvido essa simbologia nas quadras exteriores, e nas interiores, portanto, que ficavam viradas para dentro, e, portanto, à essência da torre do tombo, fiz quatro dicotomias, digamos assim, que são, de facto, os grandes faltores da história, que é, começando pela frente, é o velho e o novo, e a morte, portanto, está relacionada com as duas idades. Depois, do outro lado, temos o bem e o mal, que é outra dicotomia importantíssima, que também está na origem de todos os factos históricos em geral, e depois na fachada sul, na fachada norte, desculpe, temos a guerra e a paz, que também é extremamente importante, como elemento simbólico das coisas que o homem vai fazendo, e a tragédia e a comédia, que também é outra dicotomia e é muito importante para representar a origem dos múltiplos documentos, dos milhões de documentos que estão arquivados nesta casa. E foi assim que surgiu a ideia e a forma das gárbulas, e que levaram a umas primeiras maquetes que foram aprovadas e que estão na exposição, e, portanto, só a partir de agora, é que depois das maquetes terem sido aplicadas, é que eu me debrucei sobre a maneira de vir a fazer as gárbulas, porque, como devem calcular, nunca tinha tido nem sequer sombras de aproximação a um trabalho com esta dimensão, com os problemas que trabalhar pedras deste tamanho implica, porque, de facto, foram coisas perfeitamente ciclópicas, e que, a partir dessa aprovação como eu disse há pouco, eu comecei a desbravar, digamos, todos os problemas que envolviam a execução das gárbulas. Aí, comecei por tentar perceber como é que iríamos, por onde é que iríamos começar, porque havia ali três aspectos fundamentais, o primeiro era descobrir como é que era possível tirar pedras daquele tamanho das pedreiras que estavam disponíveis, depois arranjar um local onde fosse possível manobrar essas pedras, e depois, o terceiro era criar artefactos mecânicos que conseguissem, de algum modo, permitir que as pedras fossem trabalhadas em seis faces porque toda, é um dos aspectos curiosos que este trabalho teve, é que todas as faces do cubo são trabalhadas e, portanto, isso criou problemas terríveis porque era preciso manusear as pedras. Eu passarei agora a explicar que depois de termos conseguido amenizar não só uma pedreira como também equipamento na pedreira que permitia tirar cubos com mais de dois metros, porque nós tínhamos que tirar cubos com mais de dois metros, para conseguir ter os dois metros, não é? Então, aí começaram os cubos com três costais de trinta toneladas que tinham a margem de manobra necessária para depois serem cortados à faca com um cubo exatamente de dois metros por dois por dois e passámos de facto depois dessa primeira fase da garantia que era possível ao fazer os blocos passámos de facto ao equipamento para começar a trabalhar. Aí foi muito curioso porque consegui arranjar uma fábrica de pedra enfim de fábrica de pedras uma oficina uma grande uma grande oficina de cantarias que tinha de facto uma grande ponto rolante que tinha condições para suportar as pedras com aquele peso que não é um peso normal qualquer bloco que hoje se tira de uma pedreira não ultrapassa as dez toneladas portanto eram de facto pedras muito grandes e depois consegui que eles dispensassem parte da nave central dessa grande fábrica isolei uma parte dessa grande nave e instalei o meu ateliê nessa ponta dessa nave e portanto eram as pontes rolantes da própria fábrica porque a parede que se fez não chegava lá ao teto e portanto que era uma coisa muito grande passava por cima dessa parede e vinha depositar as pedras depois de terem sido talhadas numa máquina que se chama monolâmina que talha de facto de alto a baixo e faz uma face perfeitíssima eles eram talhados e depois vinham e eram colocados em cima de uns suportes que eu tinha estabelecido e feito de propósito para isso com uns amortecedores porque a pedra não podia bater em nada metálico não perdia-se era de facto um problema complicado e depois era preciso a seguir quando nós começámos a trabalhar claro que as pedras foram talhadas diretamente na dimensão real a partir de maquetes com um terço do tamanho fiz maquetes com um terço do tamanho já são umas maquetes bastante grandes e depois desenhava as pedras e passava a escultura para a dimensão real e depois surgiu tal problema que era virar as pedras porque era preciso trabalhá-las nas várias faces portanto foi preciso furar a pedra as pedras na horizontal levantá-las e roubá-las porque era de facto uma operação também que não era fácil elas deviam ter nessa altura 22 toneladas mais coisa menos coisa e portanto nós íamos rodando as pedras de maneira que ela apresentar as faces todas para nós trabalhar a sexta face também tem um aspecto muito curioso porque era a face quando era preciso abrir uma caixa com cerca de um metro cúbico para entrarem os cachorros que as suportam na fachada do edifício e portanto foi preciso também inventar um sistema também não havia nada que desse para isso mas inventou-se um sistema que fazia cerca de 300 furos ao lado uns dos outros com a mesma profundidade e que depois era partida aquilo que ficava de pedra era um fardo digamos assim que depois já se conseguia partir e criar o tal o tal buracão de um metro cúbico onde depois elas foram colocadas na torre do topo e pronto e julgo que grosso modo e a não ser desaustivo mas de aves longo este foi o processo que deu origem às gábulas na torre do topo no nosso partido a única coisa que aconteceu é que eu recusei mas sim porque traziam defeitos que não podiam dar para pisar portanto o resto não houve problema nenhum em relação a isso foi tudo sempre indicado que é milagre é um bocado do blocos aquele tamanho foi a própria dimensão e mesmo no processo de colocação aqui portanto nós temos algumas imagens com as gruas que permitiram o manuseamento das mas se calhar como é que foi o processo de acompanhamento da colocação nós hoje olhamos para estas gárbulas e dada a dimensão do próprio edifício e a maneira como nós somos capazes de olhar não temos essa perceção sobre isso como é que foi gerido relativamente a estes gafos por estes grampos que as permitem ligar ao próprio edifício então esses cachorros como o arquiteto disse há pouco e muito bem esses cachorros são tem uma vala no meio digamos assim não é? quer dizer não são maciços mas sim é um muco não é? e portanto a água digamos que é o topo estes cachorros são o topo das cadeiras mestras do telhado e portanto nós tínhamos que não só encaixar a pedra lá como fazer a ligação que já estava preparada também a ligação daquele canal à própria gárvula para canalizar as águas para dentro para a boca que estava prevista não é? e portanto quando foi para colocar as pedras as pedras foram suspensas também como um furo vertical que teve que ser feito aliás gostaria muito de mostrar um dia toda a parafernália de ferramentas que foi preciso fazer para trabalhar as pedras havia também uma enorme suspensão para aguentar aquilo e foi por aí que foram suspensas as cárvulas tinham uma enorme porca lá dentro também do tal buraco e isso foi por aí acima até chegar e uma corda também que depois era passada para quem estava lá em cima e os três estivam lá sempre em cima também a ajudar à operação porque foi uma coisa extremamente emocionante e havia um homem que estava deitado dentro da caleira porque a caleira era muito grande e portanto havia um homem que estava deitado quando nós chegávamos próximo do fechor e do buraco havia um homem que ia lá dentro a tal porca engatava um cabelaço e havia um instrumento de tração também preso na bala que puxava a cárvula e portanto à medida que ela começava a entrar nós íamos puxando lá de dentro por esse cabelaço e ela ia entrando a operação de uma precisão incrível porque se houvesse uma pancada ou partíamos o cachorro ou partíamos a pedra enfim e portanto havia um homem voluntário extraordinário que estava lá dentro sem mesmo nenhum fazer controlar a operação que depois de quando ela encostava de facto havia uma o urassome que lá estava dentro desapretava a tal porca ah não ficou lá não mas a porca se ligou a porca tirou-se tirava-se a porca e pronto saiu o tal ferro grande que se suspendeu aquilo e ficou lá próximo claro isto foram as primeiras quatro elas foram feitas em duas fases as primeiras quatro eram as da fachada sul são estas aqui foram costas foram colocadas depois fui fazer as outras e só depois das outras estarem feitas é que se vieram porca e precisamente a do a gábula o borno descapido quando foi a entrar encravou não sei sabe isso eu estou lembrado ou não não sei não sei porque porque o cachorro era maior que o buraco e quando ela chegou a meio aquilo apertou e nem para trás nem para a frente foi uma coisa terrível esteve ali a gábula para o caso 8 dias com uma suspensa na suspensa na grua sem nós sabermos como é que havíamos resolver o problema ela nem para trás nem para a frente até que se conseguiu arranjar um sistema inverso que foi um macaco que se fez na horizontal e que atirou com a gábula para fora e que depois desencaravou desencaravou e depois ela levantou-se aproximou-se da torre do tom e da parte de trás e nós fomos lá dentro cortar o que estava a mais e a nossa sorte foi o perigo mas a nossa sorte também é que chegou-se à conclusão porque eu tinha tudo guardado dos papelinhos todos que as medidas que nos tinham sido reconhecidas para o empreendedor estavam erradas naquela naquele cachorro o tipo deu mais 5 centímetros ao cachorro do que ele tinha na realidade e nós tínhamos feito força eles queriam que nós pagássemos a rua das horas e nós sempre não, não, não o erro está aqui é vosso e tal e agora não pagámos que era uma rua e não há dinheiro e não há dinheiro já não havia já não havia então tinha muito menos de maneira que pronto foi assim foi modiceia de facto exatamente não é isso é porque eu acho que às vezes temos alguma dificuldade em conseguir perceber a resolução de um conjunto de problemas que do ponto de vista da armação teórica que foi desenvolvida do trabalho depois de estar executado vamos ter que acompanhar e fazer algumas adaptações e já agora já que estávamos a falar também deste aspecto de articulação relativamente ao próprio ao próprio projeto eu podia se calhar um pouco ao arquiteto Sérgio Cordeiro para no seguimento um pouco até daquilo que nos disse a quando da apresentação ali desta pequena mostra que está aqui aqui presente como é que é a articulação como é que se desenvolve do ponto de vista criativo do próprio edifício para além dos aspectos funcionais esta ligação ao tempo da memória de que forma é que também as próprias gárbulas acabam por ter um papel importante mas antes disso até muito concretamente como é que surgiu a ideia se é possível saber como é que surgiu a ideia ela foi surgindo de transformar esta necessidade funcional que é termos um arquivo num tempo da memória e de que maneira que a arquitetura nos ajudou a resolver este problema eu acho que já falei de mais já ouviram todos de forma que dissemos não é até um pouco de alhar acrescenta a não ser que quando falámos em tempo da memória não 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 é uma coisa não é uma coisa que se tenha inventado é o que isto era portanto a necessidade de fazer uma construção simbólica e mais saindo do campo do profano para o sagrado é porque isto era de facto o tempo da memória que nós não isso não foi e não surgiu isto é o que era é o que isto é e portanto nós apenas fomos o alfaiate que vestiu o sítio onde estão os documentos não é mais nada mais nada mas já agora eu já falei sobre isso e portanto não vou estar a repetir as intenções de fazer aquilo simbólico e do da razão de ser desse simbolismo que todos conhecem todos estarão de acordo mas vou-lhes contar só um episódio não vou repetir o que já disse ali porque não sou capaz mas vou-lhes lembrar-me agora de um episódio que é engraçado e que é de uma pessoa que eu fiquei a admirar mas quando houve a inauguração disto isto foi muito engraçado porque foi inaugurado pelo Dr. Amaro Soares nessa altura já como Presidente da República ele é que tinha lançado a primeira pedra cinco anos antes e pelo Dr. Cavaco como Primeiro-Ministro então houve aqui duas inaugurações andava uma comitiva por um por aqui andava a outra por ali e nunca se encontravam o que justificou um bocado uma certa dimensão deste espaço público durante na inauguração mesmo na inauguração o Presidente o Diretor não é Presidente? o Diretor é só Presidente só Diretor o Diretor tinha sido o Presidente não era o Presidente do Instituto o Professor Bartir não isso antes dele era o Professor Bartir Martim Dauper bem era o Diretor ao Portugão tinha-se demitido por causa do mal-entendido com o Dr. Santana Lopes que era o Secretário de Estado da Cultura e tinha saído eu sou testemunha de todo esse episódio foi o mal-entendido perverso e triste e o Santana Lopes ele apresentou pôs o lugar à descrição sentiu-se ofendido pelo menos se tira qualquer da Secretaria de Estado e o nomeou ou convidou o Professor Góes Macedo para vir ser o Diretor de todo o tom agora o Professor Góes Macedo foi apanhado lá estava na Madeira num congresso e veio uma coisa e nem sabia nada ao que vinha vinha todo o tom ele sabia o que era e por isso aceitou e na inauguração houve discursos como é da praxe e o Professor Góes Macedo fez um discurso eloquente como só ele sabia fazer mas só falou dos documentos e nós estávamos a inaugurar o tal o tal tempo da memória que tinha dado a quem trabalhou nesse projeto e foram muitos tinha dado bastante sofrimento e portanto eu ia dizer que fiquei magoado porque enfim ninguém gosta de ser esquecido e depois de tanto esforço e tal era que isso passou esse episódio passou e um dia logo a seguir estava um inverno chefe e eu ouvi aqui falar ao Diretor ou ao novo Diretor que era o Professor Góes Macedo que havia aí coisas que estavam mal feitas havia e há eu esta nem sabia esta era aqui do jardim mas havia outras e eu vim a Caixa que era a minha obrigação vir aqui dizer porque é um prazo de reclamação em relação à obra e eu vim a alertá-lo para isso entretanto tinha havido muitos diretores por razões várias que não tinha estado por tempo esse diretor acho que é um dos mais seis anos mas será mas será e isso é bom sinal isso é bom sinal não por razões das suas vidas foram e portanto até agora conheci muitos diretores durante a instalação a ver nem me limpo dos nomes de todos e portanto eu vim aqui para dizer ao Professor Góes Macedo mas evidentemente não vinha não vinha muito contente com o que ele tinha feito e então eu vinha aqui a entrar e ele vinha aqui a sair exatamente neste sítio com a esposa com o cabardinho todo desegado estava de facto coisa e eu entrei e eu disse ao Professor eu venho aqui me preveniu que há aqui coisas a corrigir mas não sei se falo consigo ou se espero pelo seu sucessor enfim uma maldadezinha e o Professor Góes Macedo dá três passos atrás a se candalear e eu nessa altura tive medo pensei que eu tinha melindrado enfim de uma forma muito mais forte do que queria a senhora ficou assim pasmada e ele para assim abre os braços e diz oh arquiteto você não é o amigo da onça você é a onça escusado só a dizer que ficámos amicíssimos e e ele e ele depois de uma visita convidado finalistas da nossa escola de arquitetura vieram cá visitar isto e pediram para vir aqui acompanhar ela e quando chegámos aqui a senhora doutora que era relações públicas pediu e disse ai o senhor rector faz questão de receber os feitulistas e os professores no gabinete e tal e ele disse ai para não oímos que ele testa o edifício e ela insistiu de ordem e fomos e eu devo-lhes dizer que ouvir o melhor de sempre a esta obra feita pelo Gustavo e o que eu tinha assimilado percebido e a sabia descrever muito melhor do que eu infelizmente ele não está aqui para nos ajudar eu ponho-lhe-me à disposição para qualquer esclarecimento ou profundamente qualquer questão porque sobre o essencial já falámos já falámos ali o seu secretário não ouviu uma estada portanto não 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 vou passá-lo com isso se quiserem alguém quiser fazer alguma pergunta afinal temos uma pergunta do 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 poder que nem sempre se numerou-se mas que há uma pergunta interessante interessante e importante não é sempre assim agora nesse tempo já te expliquei ali enfim esta audiência simpática já expliquei que nesse tempo era o tempo da balcúrdia da utopia e de algum idealismo os lobbies partidários ainda não se tinham organizado isto não é para si porque você é uma pessoa independente mas nesse tempo era possível haver um concurso desta natureza quem lançou a ideia foi o Vasco Pinto Limpo que só diz malto nesse tempo esteve bem ainda era novo ele tem a minha idade foi ele na sua ideia claro que a ideia não é dele a ideia e é isso que já falámos com o seu diretor não também não não puxemos a brasa a sua servinha também de todo o tempo mas já teve a maior importância no apoio generoso a este empreendimento para que ele se fizesse então o apoio deu alguém aqui para cometer-se o homem que deve ser homenageado e que eu assisti de maneira vil como foi marginalizado esquecido mas já percebi que temos aqui um diretor que vai pela positiva e que está e que sabe da história melhor que não souber e que sabe quem é esse homem esse homem como não era um universitário não era um professor não era um investigador era um arquivista mas foi era o diretor do topo foi ele que lutou toda a vida é uma obra de uma vida isto é uma obra de uma vida de um homem não sou eu eu sou o Fiamão esse homem lutou porque isto se fizesse junto de quem era poder sucessivamente teve o apoio realmente sempre ao fim ao cabo de todos os lados isto não é não é uma obra de um partido nem nada isto é uma obra de interesse nacional isso foi sempre percebido esse homem lutou Pereira da Costa que está na madeira e eu atrevo a sugerir para o ano uma sessão qualquer que acho que se lembra dele porque esse homem que foi quem fez o programa isto agora para responder ao sacerdote foi quem fez o programa muito bem feito tenho a dizer eu na altura do concurso me interessei por isso eu fui a Londres e estive com os homens lá da biblioteca nacional do Londres e do arquivo dos arquivos e verifiquei que ele tinha sido muito estudado muito confrontado com o que se fazia noutros sítios nos Estados Unidos e em Madrid e coisa e portanto era um programa muito bem muito bem muito claro muito bem estabelecido o que está aqui é o resultado desse programa não inventei nada este é o resultado de pôr isso em digamos em fisicamente mas a ideia toda do funcionamento é ainda do Dr. Pereira da Costa que está aqui poucas modificações houve algumas devido às tecnologias a informática enfim algumas pequenas modificações mas poucas muito poucas muito poucas o que está aqui é o resultado desse programa depois houve um concurso público isto tudo pode ser agora também há mas estão armadilhados em geral naquele tempo não havia tempo não havia quer dizer as pessoas ainda não estavam organizadas e portanto não havia organizadas quer dizer não havia essa coisa essa não havia dizer máfia mas máfia ainda não chegámos ainda não chegámos lá ainda estamos nas escadas não é mas nesse tempo não havia era 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 todos contra todos ou todos a favor de todos e portanto houve um concurso concorreram 90 arquitetos já havia bastante e e concorreram foram selecionados 5 ou 6 já não lembro 5 e esses 5 desenvolveram um outro projeto e o nosso teve a sorte de a sorte enfim foi o que ganhou e foi o que ganhou e já agora lhes digo que o o homem é perverso eu conhecia um membro do Júlio eu conhecia um membro do Júlio o que até me passava pela cabeça me desse alguma vantagem nesta segunda fase eu já sabia quem era quem pois foi o único elemento do Júlio votando a favor fez uma declaração de voto a dizer que não devia ganhar porquê? porque tinha evoluído demais a solução aquilo que nos escrevi há pouco a primeira solução era uma solução certinha podia ser uma escola podia ser podia ser uma faculdade podia ser um hospital podia ser um bocado qualquer certinho ortoconial tão bem organizado e tal e foi na segunda fase que nós fomos confrontados com a necessidade absoluta de dar a este edifício uma forma que fosse evocativa do seu conteúdo e daí a ideia do tempo da memória que é um grande fim é uma imagem mas é o que é que está e que toda a gente que entende e curiosamente este edifício foi sempre atacado segundo dizia a doutora que era aqui em relações públicas às vezes telefonava-me a fazer perguntas porque havia aí muita gente miúda que ainda há já se foram embora ela dizia olha aqui o seu edifício perguntava que os miúdos perguntavam porque é que era aquela pedra travertida tinha conchinhas tinha coisas e percebiam logo que se dizia porque é que era que aquilo era o chão de Portugal era de Condejo era uma rocha sedimentar que tem a vida primitiva que houve aqui neste chão e eles percebiam lindamente e ela depois disse olha ao arquiteto os investigadores portugueses meus colegas ela também era universitária era de História detestam isto que só criticam porque está tudo mal porque não sei o que e as salas de editora assim e os acessos assados demora muito tempo tudo e assim que e tudo eu disse então ninguém gosta do edifício e ela disse não olha quem gosta do edifício são os estrangeiros investigadores que há vem gostam imenso dizem que é o melhor o arquivo que conhece e as crianças os meus colegas não isto é um bocadinho um retrato do nosso país e eles percebem que é muito difícil fazer qualquer coisa mas respondendo aqui o Estado foi fundente a concorrente e depois ficaram cinco depois ficou um e não foi por unanimidade de termos unanimidade do júri sim a solução era de realmente diferente das outras mas um voto de uma de relação de voto era o único membro do júri que eu conhecia tinha sido meu colega no ateliê do do Rodrigo Jorge não não era o Rodrigo Olheiro depois era acho que representava a câmara e o Rodrigo Olheiro é mais novo que eu tinha sido meu colega de no ateliê do Rio Jorge enfim quando começou a trabalhar e vejam vejam como é era tudo ao contrário do que eu pensava achava que era um possível apoiando por simpatia enfim as pessoas também não são de ferro não é curiosamente era do PC isto era o extremo do rigor a solução me influiu demais eu estou às vossas desvisões se o senhor sabe se tem mais alguma dúvida aproveito agora porque não me encontra muitas coisas já agora só relativamente a esta a esta questão eu estava aqui a tentar de colher algum trabalho está um livro escrito pelo Dr. Pereira da Costa que se chama Documentos para a História dos Arquivos Regional da Madeira e do Arquivo Nacional da Torre do Tomo foi editado em 2002 e em que nos apresenta aqui em Agosto de 1977 com base em apontamentos para um anteprojecto de construção do edifício da Torre do Tomo e depois em 1980 é que foi apresentado um outro documento dados para a construção do edifício para a Torre do Tomo nessa mesma data dizer-vos que depois também o primeiro concurso foram apresentados 20 projetos 20 projetos que existem aqui no arquivo no arquivo desta casa e que foram aprovados 5 projetos ou foram selecionados para uma segunda fase estes 5 projetos que o arquiteto Océnio Pordeiro acabou de fazer de frente e já agora o júri foi composto por representantes do Conselho Superior de Obras Públicas e Transportes com o inspeitor superior Fernando Augusto Pérez de Imarães que presidia o júri da Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais o Diretor de Serviços do Gabriete de Estudos Projetos e Planeamento o Engenheiro António Manuel Ribeiro o arquiteto Manuel Ramos da Costa Martins o arquiteto Pedro Coelho de Almeida Reis por parte da Secretaria de Estado da Cultura o arquiteto Sebastião Fonduzinho do Senches o Dr. Pereira da Costa diretor do Artigo Nacional do Dr. Luton e o Dr. Luís Silveira que era da Inspeção da Inspeção do Superior também a participação da Associação dos Arquitetos Portugueses do arquiteto José Pedro Roque Gameiro Martins Barat que era um dos membros do júri e também da Ordem dos Engenheiros do Engenheiro António José Reino que fazia parte do júri juntamente com o arquiteto Rodrigo Olheiro que o fez agora a referência é a representação da Câmara Municipal e dizermos também porque esta é uma das formas também de nós termos este registro que em primeiro lugar por maioria de votos o projeto do arquiteto Ascendio Luís Raposo Cordeiro em segundo lugar também por maioria de votos o projeto liderado pelo arquiteto Carlos Mateus de Carvalho e em terceiro lugar em Deseco e aqui por decisão unânime do júri o projeto liderado pelo arquiteto Diogo Luís Pimentel e Diogo Lino Pimentel e também do arquiteto Eduardo Jorge Evangelista portanto que de alguma forma trouxeram e desenvolveram alguns destes destes trabalhos isto isto também em termos da memória daqui relativamente a estas indicações dizer-vos que o projeto se desenvolveu fundamentalmente a partir de 1980 e a primeira pedra foi lançada a 17 de dezembro de 1980 25 relativamente à apresentação do próprio projeto não sei se há alguma questão que queira colocar sim já agora eu sou diretor aqui da casa e tinha uma questão muito bem no complemento que você colocou aqui no seguinte em que eu explico sobre os arquivos talvez dará algum esclarecimento maior sobre aquilo que você produziu ou não desta entrevista para albregar todos os conteúdos dentro dos arquivos que estão aqui em cima e não na cá não sei dessa desculpa mas eu não percebi não percebi qual é a sua questão porque é que os arquivos estão em cima não porque é de fazer os arquivos em cima eu já percebi muito bem mas que medidas especiais é que você fez para que isto ficasse albergado e servisse ao público que havia ali o que é que fiz isso é alterado e fãs mas o que é que você quer que eu lhe explico não percebo qual é a dúvida é que os conhecimentos sobre como o que podia fazer aqui em cima especialmente e quais são as medidas concretas que fez para que esse campo albergado aqui em cima e não na cá não mas na cá eu já expliquei porque é que não não é ou não há dúvida há dúvida porque é que não são na cá mas eu não isso é um pormenor é um pormenor não mas eu já tinha explicado isso mas mas o senhor Cesar Sá não ouviu por isso eu vou repetir havia as soluções todas que se apresentaram eram punham os arquivos na cápia só que nós soubemos que havia água aqui para baixo portanto havia um risco grande de de entrada de água com confissorações ou qualquer coisa que o edifício viesse a apresentar mesmo que fosse bem e promobilizado portanto isso condenava à partida a solução de pôr os arquivos em baixo que tinha vantagens do ponto de vista do isolamento térmico mas tinha essas desvantagens ou esse perigo ou essa possibilidade quando andei a estudar o assunto e a Inglaterra foi confrontada com um arquivo novo que tinham feito perto da Misa em que o que era o mais recente tinham feito o arquivo nacional verifiquei que eles tinham resolvido uma coisa que era o ovo de colombo quer dizer hoje há processo de isolamento térmico das paredes que não obriga a ir para uma cave e beneficiar do isolamento que a terra garante portanto foi essa a nossa solução era a única não foi por isso que terá ganho mas que terá ajudado porque era evidente o arquivo posto em cima como está a capacidade dele passou de 25 km para 150 km de prateleiras que ainda podem ser melhorados com processos de compatriotação com estantes móveis uma coisa que pode ainda vir a ser estudada no futuro também há um estudo que está feito e que está não sei que tem restato da profissão da ampliação da torre do tombo para a nascente esse projeto existe a nível de estudo breve e aumenta a capacidade também dos serviços e do arquivo da torre do tombo esse foi um projeto lançado no tempo do ministro Carrilho depois foi suspensa o prolongamento ou obra no tempo dos ministros a seguir se dá gestado agora este se dá gestado como é mais novo enfim mais generoso poderá pegar nesse assunto é um assunto que ele nunca ouviu falar mas jovem portanto ele está aí o projeto fez é uma intervenção muito descarta porque conseguiu-se como há um grande nível próprio conseguiu-se fazer um prolongamento do soco este soco com as paredes inclinadas prolonga-se e consegue-se ganhar um volume de construção lá dentro desse volume que se acrescenta que não vai interferir com a volumetria do edifício e dá-lhe uma razoável capacidade de ampliação portanto isso existe neste momento há uma eu já vou à sua questão neste momento é só para aproveitar que nem sempre estou com o senhor cegarçando embora gostasse de falar mais vezes mas há a vontade da direcção da Torre de Tombo de classificar este edifício o que o protege de malfeitorias futuras possíveis sempre possíveis como sabem este diretor não porque não tem dinheiro ou qualquer coisa mas anteriores diretores já fui aqui muitas vezes chamado fazer alterações claro que as coisas podem ser todas de outra maneira mas por amor de Deus enfim e aqui pensou-se naturalmente no futuro em dilatar e em aumentar e criar uma segunda fase possível claro que eu não sei hoje há verbas nos cremes e outras coisas assim com nomes extraordinários que podem talvez um dia haver aí mas os dinheiros sem ser do contribuinte para que se pense nessa obra agora essa obra se não tiver projeto é que nunca se fará portanto existe um estudo prévio eu atrevo-me a sugerir aqui ao Sr. Estado que mande completar para terem carteira é uma coisa que na primeira oportunidade possa lançar a obra de expansão da Torre do Tom isso aí eu estou a falar nisto é importante não só porque eu gostaria ainda em vida de fazer isso depois já é difícil e embora parece que é possível agora isto é uma decisão que neste momento pertence a este senhor e o diretor quando quer classificar o edifício é bom que se acautele a existência dessa apreensão porque uma das coisas que a classificação do edifício como momento nacional é que nada se pode fazer no rádio de segredimentos à volta isso é uma das condições portanto há que acautelar isso no pedido de classificação não esquecer que a apreensão deve ser incorporada nesse pedido agora voltando à vaca fria a organização disto é muito simples eu continuo sem perceber bem o alcance da sua pergunta se tem alguma má intenção diga já para eu perceber portanto isto tem aqui uma zona pública que é esta onde estamos que é uma zona que se pretendeu que fosse um espaço não só de acolhimento de muita gente em ocasiões como esta mas também um espaço que pode ser um espaço museológico de exposição didática e de quem que o público livremente pode percorrer há uma sala de exposições em que o piso é um bocadinho rebaixado para ter mais pé direito e que pode-se ver daqui mas o senhor diretor mandou-me ter um papel para não se ver nada porque está mais caro mas é de graça mas é de propósito para não se ver porque lá passam-se coisas então é melhor não ver e então a ideia era uma grande transparência mas estávamos numa época em que não é em que o amor era livre se tudo passou agora daqui deste espaço portanto daqui tem um apoiozinho de café ali que eles não vão funcionar não funcionar não funcionar não funcionar não havia ver mas está ali aqui pelo nosso lado direito funcionam os serviços administrativos virados aqui ao sol nas centros as pessoas chegam sempre tem um bocadinho de sol e é a direcção e é o fim digamos a direcção de todo o tom que também há o fundo da zona de reuniões a toda esta aula deste lado daquele lado há também por trás de um bocadinho galer e da balcão de recepção há uma zona que era destinada aos conservadores das exposições para terem uma zona de preparação subindo seguindo no eixo principal acende a sala de leitura que o meu amigo frequenta que tem um elevador para deficientes que não é o seu caso mas está previsto como por enquanto por enquanto mas que já mas que nesse tempo já se falava não se falava ainda de deficientes mas o edifício está previo isso previo isso porque era eu que já estava à beira portanto este edifício tem um acesso aqui de nível que permite um deficiente ou uma cadeira de rodas entrar cá dentro tem um elevador que vai assim por baixo tem um auditório que tem acesso para esta escada aqui e tem acesso direto da rua para outros eventos que não tenham a ver com o tom que pode ser é possível alugar aquele espaço ou enfim como quiser mas o elevador também vai lá abaixo para o decente em cima subindo esta escada está no eixo principal tem uma recepção lá em cima onde onde se dirigem os leitores e depois tem duas salas de leitura uma mais pequena uma maior isso depois depende da gestão da torre na distribuição dos leitores estava por isso uma sala de fumo não sei se existe não existe mas existiu existiu uma sala de fumo enfim mas eu acho bem que deixei de fumar eu por exemplo fumo e estou aqui há que ter por ser mas não não é é bom é bom para todos mas existia era um tempo diferente tolerante estávamos numa época otimista otimista depois você tem as salas de leitura não sei se funciona bem se funciona mal você é quem o utilizador poderá dizer a ligação dessas salas de leitura aos arquivos faz-se mal não sei porquê mas o que está previsto e vinha no programa de concurso era haver uma ligação por montar cargas com onde podem vir carros com os livros ou haver uma ligação por um com um serviço para a termostra que é uma espécie de manora com contentores que poderia isso nunca funcionou desde o princípio que isso não foi era já muito tecnológico muito avançado agora já não se usa essas noras tudo e voa e portanto há outros sistemas mas são caros e talvez não se justifiquem porque o movimento também não é assim tão grande que justificam a aceleração não sei se o tempo é muito grande quando pede um documento se demora imenso tempo 10 minutos demora muito tempo 10 minutos em média porque nós estamos neste momento é estatístico 10 minutos bem mas se é isso não é muito porque tem que ordenar os seus papéis e a sua investigação não exageremos depois o que estava previsto não sei se isso hoje com a informática há de sempre mais fácil é que o pedido era mandado para o depósito o depósito está arrumado com um sistema de coordenadas portanto é fácil descobrir onde é que está o documento e buscou-lo e transportou-lo para baixo portanto isso é o que está previsto as salas têm uma certa comodidade de ponto de vista acústico não sei se o ar-condicionado trabalha bem nem se não mas era previsto que sim eu ouvi dizer péssimo mas isso mas oh senhora doutora há o é natural que sim é natural que sim mas isso tudo o problema é da vossa responsabilidade não é de quem fez a instalação nem de quem fez o projeto o projetista existe quem ainda é vivo quem é mais novo que eu e e e estou a qualquer altura isso já aconteceu noutra obra chamou-se o projetista porque quem eu não sei qual é o sistema de manutenção que a todo todo tem não é dando-se-lhe aqui um engenheiro mas o engenheiro não não parafuso de coisas portanto é bem preciso que tenha aqui um mecânico que seja competente que tenha só os sistemas se calhar não tem tem desde o início tem desde o início tem a mesma empresa são os mesmos que mantêm desde o início da construção não mas isso isso que eu ouvi acontece muito naturalmente em todos os edifícios ou os sistemas se desregulam ou porque há entupimentos de filtros ou N razões isso só se resolve chamando o projetista que sabe bem como é que fez o que e a empresa de manutenção que pode não estar a perceber qualquer coisa isso é é tão fácil como chamar as pessoas pôr-lhes o problema e pedir-lhes que investirem não é muito caro de ser feito claro disso temos aqui quem tem o olho não é mas isso isso resolve-se não é não é dizendo que está mal ou não sei o que é resolvido tem mas sim é sim eu não era propriamente uma questão prestava-te dar um pequeno testemunho porque eu entrei para a topa do tom exatamente em 1987 três anos de anos portanto para preparar a transferência e toda a minha carreira decorreu-me desde aí portanto como se desenvolveu se decorreu já neste edifício que eu por acaso tenho especial simpatia tenho um pequeno sinal em relação a uma outra coisa designadamente à questão da que a zona burrica ter pouca luz porque tem pouca luz necessita isto acaba por sair caro ter a energia ter sempre a luz acesa quanto poderia pronto acho que teria sido evitado que nós temos imenso sol e portanto mas eu percebo é sim percebo talvez a razão disso e percebo também gosto do edifício já agora gosto do edifício porque percebo o que é que está por trás o que é que ele simboliza e a relação que ele tem com o passado e acho que as pessoas não gostam muitas vezes porque nos falta essa se calhar essa informação mas eu gostava exatamente de levar a iniciativa ainda voltando só para pronto antes de desenvolver gostava de saudar esta iniciativa que assinala a memória e é importante assinal porque assim cumprimentar e facilitar realmente as pessoas que estiveram envolvidas neste projeto que eu considero realmente muito importante em termos de arquivos porque representou o renascer de António Tomo o ressurgido António Tomo realmente é uma instituição bastante antiga teve um período de aula depois foi o terramoto ficou realmente um bocadinho um esquecimento também devido a essa necessitude ficou numa situação muito provisória embora por vez tido excelentes pessoas à frente conseguiram dar conta do problema desse problema de salva guarda do património uma altura particularmente complicada e realmente justificava-se esteve imenso tempo assim de 52 séculos e mais mais ou menos portanto foi significou um ressurgir um ressurgir importante foi a partir daí que se conseguiu lançar políticas e foi a partir daí realmente que se conseguiu desenvolver esse trabalho conseguir realmente ampliar os recursos humanos e desenvolver uma série de outras áreas que estavam perfeitamente esquecidas também por via das dificuldades e das condições em que todos estavam aqui portanto para mim tem sido muito gratificante enriquecedor estes 20 anos e espero que continuem a ser não obstante os imensos constrangimentos que nós vamos ter que em princípio esta área tem não é? tem sempre bastantes constrangimentos orçamentais mas isso também não tem impedido e esperemos que não valha impedir na totalidade o desenvolvimento de novas políticas e de estarmos sempre aptos a responder a novos desafios que vão sendo lançados por via das novas tecnologias porque realmente é interessante ver as gárguas que apresentam os vários tipos de escritas e vários tipos de representação da memória e nós estamos cada vez mais voltados para uma área já um bocadinho diferente portanto nestes últimos 20 anos neste ano e nos 20 anos evoluímos imenso acho que evoluímos imenso apesar de todos os problemas e obstáculos e acho que isso deve também a todas as direções que passaram por aqui aos técnicos esta última direção que tem sido talvez vai fazer já 5 anos ou 6 não, 6 anos já portanto já tem mais de um quarto desses 20 anos e esperamos pronto que continuemos e que a todo como se consiga afirmar cada vez mais porque como eu digo houve um ressurgir desquisas por assim dizer em 1990 com a inauguração deste edifício que realmente foi importante eu reconheço que podem existir realmente problemas é evidente que isso em todas as situações e em todos os edifícios não cai nada 100% perfeito que competem a nós e corrigindo não é e às gerações vendedoras e corrigindo e dando conta pronto todas essas anomalias e portanto perfeiçoar agora acho que foi importante e é importante reconhecer a mais valia que foi este edifício e que tem sido não é foi e que tem sido e continuará assim porque também a partir dele permitiu-se como eu dizia as normas políticas e também a construção de uma vida pronto sem isso não teria sido possível pronto era um pequeno desmulito eu apreviando o que é que a senhora tão brilhantemente disse gostava só de dizer aqui aos presentes estou talvez o leitor mais antigo que aqui está tinha o número 83 na numeração de só o momento e passei ao 5.18 quando passou para aqui portanto ao mesmo tempo a arquiteto o país que gostei de ouvir falar já já também a partir de uma coisa monumentos nacionais assistia a isto tudo enfim a obra o ente de viagem não assistia aos pormenores que o mestre já Aurelio disse mas ouvi falar também de algumas coisas dessas e gostava de lhes dizer que de facto é uma razão importante e que pelo maior significado de estarmos aqui hoje 20 anos depois numa torre de porme que continua a ser um orgulho de facto para nós para os nossos arquivos e para o público por parte de a filosofia e de portanto ao mesmo tempo evidentemente de entrar aqui os investigadores e a maneira extraordinária de que tudo aqui se passa abreviando também se tenho muito de ouvir como o meu queridíssimo a minha parcela me guardei no lugar de esperar outra coisa falou numa coisa que eu tive toda a vida também de atravessada foi na maneira como o que o doutor Espírito que daqui desta mesa não me entusões nem me coisas reças que eu não gosto dessas coisas todas já era de tempo estamos aqui a falar de todos os passos a gratos e fechados com a graça que eu sempre contou mas que saísse uma carta de uma coisa para o doutor Pereira da Costa dizendo que nos lembrámos dele e que toda essa iniciativa que se lhe deviu porque isso assistia ultimamente eu era um leitor mais antigo mas muito assim hoje em dia estou menos que não pena mas vim aqui muito assisti conversei muito com ele e de facto na altura em que a coisa depois trouva aquelas coisas que também se eu gostei portanto se houvesse uma palavra que lhe dissessem nesta homenagem pois eu acho que também é com certeza de estar porque é um bocadinho justiça isso que eu gostava de dizer e muito obrigado e todos os parabéns sim agora bom dia a todos eu sou aqui que é que o meu nome é de Alexandre de Montelho e queria pessoalmente descomunhar o meu agrado desta sessão que eu acho que tem espécies que tem espécies que normalmente nem em inaugurações nem em inaugurações nem em inaugurações nem em alcinhas que é da própria história verdadeira de como as coisas se passaram nesse sentido porque o museu já referia o resultado da casa da memória obviamente mas teria tudo o sentido e era portanto uma sugestão que eu fazia a dessa que houvesse o registro dessa memória e neste caso da memória da própria história dos projetos e de fato até uma campanilial que está na posse da porta de um documento que eu entendi estará completo e tem todo o sentido que houvesse esse registro e que constasse até com alguns dos segundos por serem poderes ter a coragem que ele se calhar poderia de pôr por escrito porque acho que era muito interessante para se perceber que naquete dos próprios edifícios e como é a vida das instituições uma segunda coisa que eu queria dizer há ali uma imagem que eu refero que é uma das garmas José Aurel é o seguinte quer dizer as garmas com o tempo com 20 anos passados revelam digamos outra fisionomia que é a fisionomia da água que lhe passa não por exemplo mas por fora dos líquidos que se acumulam e portanto tudo isso até para o próprio escultor acaba por ser digamos um dado novo digamos a escolha do seu próprio trabalho se acesta por exemplo enfim que ainda está mais versanilida o que é que isso poderia pensar se estivesse toda limpa e portanto ele gostará de sugerir que elas sejam limpas no entanto acho que há de guerras um aspecto material mais importante que é a própria conservação deste tipo de terra que permitem pensar que elas se conservarão mais rompe quer dizer mais moderno e isso iria de facto uma pedra que com mais de um tempo que ainda tivéssemos estes blocos fabulosos de tomar estas dois pedras estes clubes já ninados quase desconjosos uma espécie de graça de espera ou quinta toda ela apanhada acho que é de facto muito importante a acalvar do ponto de vista patrimonial e ainda mais uma vez que é de apalhar e portanto mais que o senhor diretor aqui o que eu percebi já foi hoje muito solicitado para provas a dar não é e para estares a dar aulas e portanto associo a esse desafio obrigado portanto eu acho que quer dizer alguma coisa ou não? eu queria dar-vos parabéns porque na sua exposição falou-nos da memória justificou-nos alguns álbuns formados disto difícil da sua simbólica nós precisamos de ouvir coisas profundas coisas que alimentam o nosso espírito sofremos alguma desovação nos tempos que correm e precisamos das ideias que nos alimentam e que eu sugeria que desculpa se tiveste porque estás mas se descarregado de seus estados mas se achassem bem pegavam algumas palavras que preferiam se quisessem passar o clínio que deixo quatro linhas cinco linhas em que traçavam a sintologia deste edifício e colocá-los num sítio onde achassem bem à porta do edifício como se faz ou tornou-se edifício como esse algum destaque a clientes onde achassem atropelados que alguém que entrasse pudesse dizer ler sem perder muito tempo porque as pessoas precisam realmente preservar o seu tempo mas não se perdesse aquilo que nos disse a memória a cruz as antas etc etc pode compor um pouquinho o texto certamente lhe será fácil se calo dizer disso com muito agradável foi muito agradável e deixava-se comigo o texto e sugeria lá fora a carne e as gárbaras um pouco que nos alimente porque as pessoas precisam disso e este edifício precisa disso eu sou uma das pedras vivas desta torre desculpe temos muitas pessoas e muitos eles a lembrar deste edifício desde os reis que diziam muito perfeitosamente a minha torre e que houve alguns reis que se ficaram de maneira muito especial a esta casa e perceberam a importância que haviam aqui e o rei o rei A senhora, não sei, tenho um pequeno sonho, que era ver algum dia os nomes das pessoas descritos em algum lugar. A quem vemos? A quem vemos estar aqui, porque somos os partiladores. E eu digo que sou uma pedra viva, porque está o portal da mana, que vimos lá de baixo. Pusemos com muitos dos nossos colegas aqui os documentos, preparámos-nos para a transferência. Temos a imagem clara das novas caixas que se compravam para acondicionar os documentos, os contendentores brancos que trouxeram essa caixa, o transporte da documentação da casa de Forte, que veio à noite com batedores e em massa na segurança. Muita gente viveu, porque eu não vivi essa parte, não fui admitida nesses exemplos. Abrimos a sala de leitura em setembro de 1919. Estamos aqui, há algumas responsáveis pelo serviço de sala de leitura, como então se chamem. E, portanto, há um ganhimento. Há um vestido a campo de pequenos aula absurdo. Precisamos, portanto, aquelas palavras que eu queria, porque se achava mais. Eu queria, como leitor, que sou do Dr. Filipe da Consciência da Filipe, salientar sobre tudo o quanto as condições culturais dos distribuidores de tarde. Eu lembro-me do tempo que eu era estudante de visitar, que tínhamos que estar às 8h30 da manhã, para conseguir um lugar, tirar a chá, que nós íamos com café e, finalmente, se corredir às 10h30. E o quarto, portanto, éramos sobre 20 professores que tínhamos uma altura de uma herança de escuta na Algarveira, e que havia uma série de pessoas a fazer pesquisas, que tínhamos essa dita, a herança, e os exígnios de empregados escutavam na Algarveira. E, efetivamente, as nossas condições culturais mudaram as possibilidades de que o edifício tem que levar durante pequenos pontos e que o edifício tem que levar durante pequenos pontos, e que o edifício tem que levar durante pequenos pontos, e que o edifício tem que levar durante pequenos pontos. A sala de microfone também hoje é pequena, porque na altura é interessante que este tipo de suporte ainda ganha a defesa para ajudar. A luz também, se calhar, por esse tipo de batalha, mas o que é isso, a gente está sobre estuda, porque apesar de tudo, as condições de trabalho mudaram muito, e a transferência foi também exemplar. Nós hoje é que damos valor a que aconteceu há 20 anos atrás. Não só foi rápida, quando não se preocupou o governo do governo do governo, salve o erro de 15 dias sem exceção. porque é magnífico, e no dia de hoje, em que o outro edifício que eu quero, segue-se de outro padrão, para a costa, nós ainda valorizámos mais isto. Não só foi rápida, quando foi um elemento e de ventilação. E houve muita coisa que se descobria graças à empresa. Então, pensa-me só física, foi muito mais do que isso. E acho que há que salvar esse trabalho, há que abrir o movimento moral, e tendo em conta a opinião de todos. O que é que não são só os energistas, não são só os técnicos. É também um grupo que engloba os leitores de diferente perfil, quer os neologistas que aqui vêm à procura um pouco da sua família, e quer aqueles que lhe fazem a sua investigação, e cujas condições, de facto, hoje são muito todas, em relação à autoridade. E agora, só, e é mesmo, só para determinar que destante que há aqui. O que eu só quero dizer o seguinte, assisti a uma bonita conversa ao gestão, que é que gostei muito bem-vente da professão, a noite da casa, ao longo daqueles dois grandes vestes. A primeira vez que entrei, impressionou-me a clareza da turista, impressionou-me a grandiosidade, mas, impressionou-me também, e também, muito que me lembro, quando a cara simbólica, o que aqui era guardado, e sabe, assim, dos presentes, que tivéssemos que os nossos lábios têm visto, seja que o senhor do Partido de Móra, e que seja bem-vindo a ser parte da nossa missão. Não sei se o mestre Aurélio quer deitar-se de alguma comentária, o senhor Cordeiro. Eu só há uma coisa que não me disse, que o senhor diretor, porque eu quero a história da... Casa Forte. A Casa Forte, o coração, a casa forte, não, é interessante, é interessante, e talvez a maioria não saiba, o edifício, eu falava, falámos nisso outro dia, o senhor do Dantos Cacá também não sabia, e eu sei que quando isto ainda estava em obras, vieram cá um congresso qualquer, e veio um técnico americano que ridicularizou a nossa preocupação com uma possível catástrofe, ou com uma possível atentado. Isto era há 25 anos, 20 e tal anos, realmente o mundo era diferente, havia só os russos americanos, e nós passávamos um bocadinho despercebidos, mas na altura, enfim, talvez por obrigação, eu achei que se devia pensar um bocadinho mais para a frente, pensando em tudo o que poderia, tentando pensar no que poderia acontecer. E nós estamos a assistir hoje a coisas que pareciam impensáveis, quem viu as imagens da guerra do Iraque, a precisão dos bombardeamentos, a destruição de edifícios, cirurgicamente feitos, isso é uma tecnologia que não foi este governo que inventou a Lucas, a que hoje está no mundo, e que é perigosíssima, perigosíssima. Hoje à Coreia, ao Irão, estão a fazer ensaios balísticos de furtões de longo alcance, e nós temos aqui um templo da memória, já pegando, enfim, nessa palavra, parece que é simpático, mas temos aqui, de facto, um depósito de informação, numa época em que estamos a assistir a uma guerra ideológica, terrível e perversa, que nunca se pensou que poderia existir alguma vez, há 20 anos, nós não conseguíamos imaginar que houvesse o que está a haver, e não estamos livres disto amanhã por uns, enfim, pessoas perturbadas, fanáticas, mal informadas, e ainda por cima vão para o céu com promessas de imensas benesses, não achem que isto aqui é um depósito de malfeitorias, de maldades, de coisas que já nos fizeram, realmente, porque se fizeram, não é? o conto Henrique, toda a gente tem muito prazer em evocar, era um cruzado, e os cruzados fizeram, enfim, não vamos falar que é para não acirrar, mas que não há dúvida o que é que fizeram, e isso hoje é usado por mentes perturbadas para uma vingança, para uma revanche, para agirar, para coisa e tal, e estamos a assistir a coisas criminosas em todo o mundo, não é? Que são provocadas e feitas por pessoas perturbadas, porque nem sequer a religião recomenda que isso se faça, é uma leitura, enfim, perversa. Agora, tudo isso que não se imaginava é o nosso tempo, e todo este edifício não está livre, seja um edifício onde se faz uma atividade pacífica de investigação e de conservação, não está livre de uma coisa qualquer perversa, e o edifício está, enfim, aparentemente, ou nós pensamos que está relativamente protegido, tem toda esta periferia, em que acautela qualquer engenho que se ponha aí fora, não chega a fazer-lhe mal cá dentro. Cá dentro há controle de acesso e de bagagem e de coisas, portanto, também não... Os depósitos também estão numa zona que se houver aqui qualquer arrebentamento de qualquer coisa, tem parentes envidraçadas que arrebentam, portanto, não vai prejudicar a parte de cima. Agora, para além desses hipotéticos, atentados, nós temos aqui uma iminência de uma catástrofe sísmica que toda a gente faz de conta. Eu já estou quase a mudar de sítio, portanto, já não estou-me preocupado, mas quem é mais novo deverá preocupar-se. Nós temos uma falha sísmica muito séria, por milagre, há 250 anos que não há nada de significativo, mas 250 anos é um momento na história da Terra. E isso ninguém pode prever, não há ainda meios para prever. Na Califórnia estamos a assistir a desastres frequentes, agora, os americanos estarão um bocadinho mais avançados tecnologicamente do que nós e não conseguem prever. Portanto, há também essa iminência. Portanto, este edifício, eu era para chegar, o senhor diretor, ele sugeriu, este edifício foi construído, como vêem, são dois grandes blocos e ao meio, e no meio, e por baixo, tem a Casa Forte. A Casa Forte é um cofre como o do banco, em petão, com uma espessura bastante grande, está em baixo, há bocado, disse que não se tinha construído os esposos em baixo por causa das águas, tal, tal, esse problema existe sempre. Mas a Casa Forte é uma coisa de pequeno pé direito e é só uma cave. Se fossem os depósitos, seriam muitas caves e aí é que nós íamos encontrar água e os problemas todos nisso. A Casa Forte está em baixo, mas está elevada do terreno natural para que se houver uma inundação de qualquer periférica, possa passar por baixo sem afetar os tormentos. Também se previo, no caso do terremoto, excepcional ou de um tal compartimento, um americano dizia que eu era maluco e afinal eles foram logo fazê-los lá no Iraque, no São Paulo, em Peslávio, e coisa. Esse edifício desava, ter sido difícil receber aqui um míssil que pode vir de Marrocos, que é pertíssimo. Chega aqui, há precisão hoje, balística, para se pôr aqui um míssil nisto de quem quiser. Infelizmente, pode haver uma mente que quer. E o edifício vai desabar ou um grande avalcismo porque a estrutura está calculada para sismos, mas até o limite. Se o sismo, afinal, é maior ou desencontra-se no navio, na oscilação, isto pode entrar em colapso. E o que está previsto, e o cálculo da estrutura que se porta à Casa Forte contou com isso, é que o edifício possa desabar sobre si. Toda a gente viu, a televisão tem mostrado muitos edifícios que se fazem em prolir, e os edifícios desavam assim. As torres em Nova Iorque, elas desabaram sobre si. Não consigo. Portanto, nós temos aqui este volume de construção que provavelmente, num caso limite, poderá fazer isto. E ficamos aqui com uma pirâmide, mesmo, sem querer, não é? Que tem no seu núcleo na Câmara do Faraó com o tesouro realmente que poderá ser salvo para seguir, não é? Porque a água não vai... Ah, não temos instalações de água aqui por cima da zona central, também para não haver amanhã fugas de água num caso de um desastre, e ela ficará protegida num caso de uma calamidade durante algum tempo até poder ser salvo do seu núcleo mais precioso que é a Casa Forte. esperemos que não haja nada a ver. que isso seja... não acontece. Fico associativo. Eu queria agradecer a presença de todos. Só queria, antes de dar a palavra ao seu secretário de Estado, chamar a atenção para que estas imagens que aqui estão... que têm vindo a ser projetadas. A parte significativa delas são de uma técnica aqui da Casa, a Estela Pedigão, que disponibilizou e tem vindo a acompanhar momentos diferentes relativamente ao próprio edifício, ou seja, constituindo também memória do próprio edifício. e não queria deixar de lhe agradecer este trabalho que tem vindo a ser feito. Por último, então, dava a palavra ao seu secretário de Estado. Bom dia, já boa tarde. Eu queria saudar os meus amigos, Mestre Aurelio, arquitente de Sérgio Cordeiro, diretor da Torre do Tom e da Direção de Todos os Arquivos e todos os amigos e colegas que aqui estão hoje. É uma data simbólica, é um assinalar simbólico de 20 anos de um edifício que é merecedor de todo o nosso apreço, afeto, tal como aqui se for verificar eu gostaria e sei que com certeza isto hoje é o início do ciclo de 20 anos de comemoração. Sou um pouco a ver se as comemorações do meu nome, então, não tenho olvidado esses atos, mas prefiro que as coisas se façam de trabalho. Exemplos como saltos em frente e foram aqui elencadas diversas situações que eu gostaria mais tarde quando cá os encontrados em 2011 já estivessem pelo menos consumidades e em curso são várias. Também gostaria de contar várias histórias a primeira vez que entrei na torre do tom foi o mal daquele senhor que falou ali em Terres Jorge 20 Abreu ainda em São Bento ainda na antiga na antiga torre do tom no edifício do Parlamento e estava eu a fazer uma coisa que se chamava serviço cívico estudantil que se instituiu depois de 25 da Bíblia tinha acabado o setembro e tive que ficar um ano à espera de entrar aqui para o edifício que sejam aqui em cima de um lado de Terres e o Jorge 20 Abreu já era não me admiro que ele seja o sócio número 31 ou o leitor número 31 já era naquela altura assíduo e foi eu ainda não tinha entrado em história mas foi a primeira vez que entrei portanto registro aquela casa onde havia a chapinha e onde era necessário manipular todos aqueles fecheiros a encontrarem coisas infindas aquilo que nos levava ali portanto é engraçado hoje fazer essa 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 memória e esse exercício e ver como é que isto tudo evoluiu em trinta e poucos anos e também acompanhei indiretamente a construção deste edifício que eu gosto eu gosto por diversas vezes defendi publicamente a arquitetura deste edifício porque eu acho que é feliz que é muito bem conseguida o tal tempo da memória com aquilo que nos interessa registar na forma na sua em alguma severidade na forma alguma austeridade mas que a arquitetura deve ter também estes casos e os apontamentos que são com esta e que o nosso escultor José Aurélio marcam realmente a diferença portanto sou um fã deste edifício e foi talvez e foi certamente o último edifício público digamos com um projeto de arquitetura que foi concursado mas que foi construído de raiz pela extinta direcção geral dos edifícios e elementos nacionais onde eu tive o privilégio de trabalhar durante seis anos e fui superior de uma gerada naquela casa e onde me habituei desde muito pequeno a encontrar uma escola de técnicos e de funcionários muita gente dedicada com um espírito de corpo que era raríssimo encontrar sobre o tipo online de 30 anos de 90 de nossa administração pública e que era uma casa muito sugérios e que também essa história ainda está de certo modo por fazer basta dizer que era uma direcção geral que durou 75 anos só teve quatro diretores e com este aspecto espantoso porque eu me lembro quando foi 25 de abril e vivemos fervorosamente uma evolução o diretor o diretor-geral da altura que era o ex-ger Pena da Silva manteve-se foi o único diretor-geral da administração pública que não foi sabiado e foram os próprios técnicos os próprios gente que trabalhava naquela casa o seu suspeito do meu pai trabalhava lá era chefe de divisão o Fernando Pés Guimarães o Jair Pereira Gomes e o irmão do Sobeiro Pereira Gomes gente que era da oposição clara e disse não senhor aqui ninguém toca no Pena da Silva para mim isso merecido muito comentário portanto esta estabilidade era uma escola aquela casa era uma escola e portanto não me admira com alguma ironia o arquiteto o senhor refere como é que eram os concursos naquele tempo ainda havia concursos a sério com sérios havia algum rigor realmente nos concursos coisa que a partir de uma altura foram razões que dariam também um debate muito interessante não vou dar a acontecer mas o que é certo lembro de um outro concurso em que eu como técnico já a trabalhar no Instituto de Património Cultural e no IPPC de breve ou para eu fiz a parte de memória descritiva histórica para esse concurso que foi do Centro Cultural do Lei e que me e lembro-me da sua proposta e que era uma coisa manuelina uma leitura neo-manuelina com uns ritmos muito interessante e que foi uma proposta que me agradou muito na altura e também era interessante fazer a história dessas propostas e desses concursos até desta carta e helás não foi o que foi construído embora seja um projeto de altíssima qualidade mas o que é certo é que depois as coisas mudaram um pouco e seria o outro motivo para o arte queria dar uma novidade como foi dada esta manhã à hora de fazer a barba quase o edifício todo do tom vai ser participado está aqui connosco o secretário de jornal de cultura do João Evaltejo que terá a competência para instruir o processo foi já para o IGESPAR que a entidade normativa pedido de classificação de abertura de processo de classificação do edifício eu estou convencido que o IGESPAR irá abrir o processo portanto posso dizer que a partir de hoje se calhar o edifício está em vias de classificação portanto é um processo que leva ao seu tempo com audiências prévias etc isso aqui não é como vai haver com licitações com certeza mas é talvez dos edifícios da arquitetura do século XX daqueles que é mais empobado na nossa cidade nós temos tido e eu passei por militares desde há 25 anos alguma reserva de relutância em classificar coisas que são muito próximas ainda do nosso encontrei processos de classificação que foram privados de edifícios demasiado recentes por exemplo a Casa da Música eu acho que os edifícios têm que provar têm que provar têm que ter a sua história ao seu tempo recentemente a Fundação Vobre que foi classificada no momento nacional e bem mas é um edifício tal como este embora tenha 50 anos na Fundação este só tem 20 mas que mantém o seu programa mantém o seu programa mantém a sua evolução continuassem a edifício moderna portanto para além da arquitetura e daquilo que é um lado arquitetónico estético etc de equilíbrio de excelência há que ter também atenção ao seu uso à sua evolução ao seu programa e à continuação da sua existência como edifício vivo com pessoas por exemplo as pessoas são o património mais importante que é o que dá vida aos edifícios portanto este edifício tem esses presentes todos porque acho que será pacífico com certeza essa diversificação que eu estou a botão portanto trago esta novidade a outra é que sim senhor a questão e o arquiteto se achar a gente por essa questão da limpeza das canterias é muito importante realmente isso nota-se há ali o tempo que passa pelas pedras sobretudo são pedras mais sensíveis e mais expostas às antempérias e às agruras do tempo aí também fala no lado técnico nestas áreas em que há que fazer uma limpeza mas com cuidado e com critério ou seja não é chegar ali com já putar água e já putareia e limpar isso pode contribuir e depois ou aplicar algum produto consolidante que pode ser complicado não lembro-me do grande debate que se fez quando se fez a limpeza do claustro dos Jerónimos em que a TGEM na mesma altura fez a limpeza da vasilha pedestre e vê-se dois critérios diferentes do método por um lado há aquilo que são os líquenes os fumos aquilo que é mau e por outro lado há a patina o tempo também portanto pôr o monumento ou a pedra na lexívia pode ser complicado muito embora as teorias da consideração de restauro auxilam muito entre um lado e outro pessoalmente e particularmente acho que o tempo também deve deixar alguma parte mas há um grande debate sobre o restauro da Capela assistindo aquelas coisas aquelas cores fantásticas que surgiam por o restauro que também é um critério na questão da pedra temos também agora ou em breve a questão do treino de base a estar com o nosso Baixado Castro o nosso poder por sempre que também irá a ser feita agora aqui parece e parece que na direcção do jornal Lisboa e Valter Estrutura já estão a preparar como eles eu hoje li o jornal e os meus diretores não canta dizer nada eu vou saber pelos jornais a limpeza dos grafites na sede de Lisboa em São Vicente de Fora eu sabia que isso estava em curso e que também liminarmente foi ajeitada a atitude do jato para aí e eu estou convencido que aqui isso poderá ser feito um pequeno caderno de encarmos e também criado eu penso que um empreiteiro a Abrantino a Agenda não sei se ainda existe mas a Abrantina não existe de maneira poderá também tendo-se no obrigado o momento patrocinar isto estamos em tempo muito complicados quanto à expansão da torre para a nascente é uma questão que está em aberto é evidente que o imóvel tem um autor o imóvel está protegido vai estar protegido legalmente só que enfim os tempos como se sabe não são neste momento os mais simpáticos para grandes investimentos penso difícil ainda está de tal modo bem concebido bem feito que ainda aguenta os anos estamos usando essa pressão situação essa que não acontecia com a biblioteca nacional e a construção da nova torre era uma necessidade que já se sentia há décadas e foi realmente recente essa opção na atual legislatura de construir a nova torre provavelmente até com a nacional porque assim já não comportava a procura que tinha e é um investimento muito grande é um investimento muito caro mas que lá está é estruturante com a EFEM não são coisas que servem para fazer só o creme as verbas do creme Lisboa e Valtejo não têm creme resume-se por um critério que Lisboa já teve em nome das assimetrias regionais os fundos comunitários estão muito limitados em Lisboa e Valtejo porque embora haja fundos aí da Residuase com os quais estamos a trabalhar na reabertura do Desenvolvido Popular por exemplo a Avenida e a Tejo mas que são investimentos muito pequenos comparados com a profissão de modificação mas que não pode não deixará também de ser programado e nesse sentido a seu tempo virá normalmente os arquivos eu digo isto são sempre um bocado matéria que os políticos ou a grande parte da classe política põe de lado neste investimento em arquivos não dá troceta mas eu tenho feito um esforço muito grande nesta minha passagem em febre da Secretaria de Estado que é muito em febre e eu a descender as minhas memórias mas tenho procurado apoiar todos os arquivos e talvez apoiar de forma que até hoje nunca tenham sido apoiados e com poucos mais e portanto tenho há alguns colegas como Igespar ou alguns que se queixam para dar mais dinheiro a todo o tom que eles arquivos porque é ali que está a memória e é ali que está no futuro portanto qualquer coisa que a gente faça fica para o futuro e não dá realmente visibilidade mas felizmente também que não dá portanto tive imenso prazer em estar aqui isto foi uma conversa muito simpática felicito os autores o Fertigato de trazer o modelo e o visão real e o escultor do trabalho que aqui fizeram o trabalho não vai parar o edifício vai ser classificado e ainda durante o nosso ano 2012 estaremos de novo aqui eu gostava e lá está alguém que fez questão politicamente se o quisesse para o deputado da pessoal internamente às vezes é ali à mesa às terças-feiras ou às quintas do conselho do ministro ou do secretário ele era o primeiro ministro de ontem em que se diz não isto é mesmo para fazer e em 85 estávamos como hoje estávamos com o FMI estávamos com eu lembro que nos tiraram o 13º mês ou o desresídio de Natal quando foram certificados para fogo nos pagaram o ordenado nessa altura já tem 30 anos em relação pública mas foi-lhe nesse período de dificuldade e o Dr. Mário Soares tem todo o mérito a decisão porque tomou numa altura difícil e às vezes vamos olhar para a história dos movimentos difíceis e nós vemos os salvos mais importantes das nossas histórias e isto muito obrigado e bom Natal para todos era efetivamente uma conversa informal mas mesmo assim se me permitem gostaria só também simbolicamente oferecer aos principais autores deste uma pequena lembrança relativamente ao edifício e um pouco a continuidade de alguns de alguns dos trabalhos que temos vindo a fazer e portanto é uma pequena lembrança também que gostaria de deixar ao arquiteto sem poder e também ao mestre José Branco é uma pequena lembrança com a representação daquilo que é são as assinaturas dos guardas-mores do Dr. Boton apresentadas em umas pequenas chapas exatamente pela lembrança da memória e da forma que nós temos estado a tentar recuperar alguma parte importante daqueles que nos antecederam relativamente a estas matérias muito obrigado muito obrigado obrigado obrigado